Rua das Jabuticabeiras, aqui no Jardim Celeste, o Corpo de Bombeiros foi solicitado aqui para o local depois que a parte do baú de um caminhão enroscou em fios de energia e de telefonia aqui no local. É bem no cruzamento com as Bipirunas, então quando o caminhão passou a Avenida Bipirunas, ele levou junto vários fios, o que ocasionou também a queda de alguns postes aqui no local. O Corpo de Bombeiros veio para cá, nós conversamos com o Major Leilson, que explicou um pouquinho dos trabalhos realizados aqui na Rua das Jabuticabeiras. Nós recebemos o chamado, que se tratava de uma quebra, de uma arrebentação de cabo de alta tensão. E aí, diante da informação, o próprio atendente, o Cabo Allan, já orientou o motorista do caminhão que permanecesse no interior do veículo até a chegada da nossa guarnição. E aí, realizada a chegada, nós fizemos a avaliação do local, retiramos aí alguns cabos que poderiam, porventura, estar ainda energizados e aí o motorista já se encontra ali em segurança. Mas, agora, infelizmente, é um caso que está se repetindo, né? Uma coisa que já vem acontecendo, né? Em alguns dias já vem se repetindo, inclusive, aquele incêndio, aquele caminhão lá no fundo do estádio foi em decorrência de enroscar justamente no cabo desse energizado e ocasionou aquele incêndio no veículo. A orientação, em modos gerais, é permaneça dentro do veículo? Sim, se não houver, é lógico, a gente recomenda, se não houver princípio de incêndio, né? Se o motorista, o condutor, observar que não houver princípio de incêndio, que aguarde a chegada da guarnição no local. Como você pode perceber, a gente vem com a guarnição completa de incêndio e também a de resgate para fazer os devidos atendimentos. Obrigado. Obrigado.